Salve galera, salve aqui quem fala Niko, eu estou aqui com mais de vocês, galera seguinte, eu deixei uma nova série aqui no canal, e como vocês podem ver, Silent Hill Downpour, e cara, eu estou muito empolgado para começar a jogar, para quem está ligado, eu gosto muito de Silent Hill, então poder trazer um novo jogo aqui para vocês, uma nova série de Silent Hill é muito legal, e seguinte mano, o jogo está legendado, eu estou até espantado com isso, porque o jogo já veio assim, tá ligado, não foi nada que eu fiz, modificação, nada, ele já veio assim, então, putz, o bagulho está muito melhor, né cara, a legenda está ativada já, beleza, é só isso mesmo que eu vim ver, e seguinte, vamos lá mano, novo jogo, tá bom assim, dificuldade do jogo normal, dificuldade dos enigmas, normal também, partiu então meu irmão, vamos lá, caraca velho, sabe que eu te rio velho, caramba cara, faz tanto tempo que eu não jogo, na verdade eu estou jogando o Silent Hill 1, né, no PSP agora, que eu estou emulando o Play 1 nele, aí eu estou jogando o primeiro de novo, mas, muito louco, velho E aí E aí E aí Música 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 Ok Murphy, tudo está set. Música Muito rápido, hein? Salve comigo. Música Música Come on, Murphy, stop screwing around. I don't have all day. He's all yours now. Make it quick, Cupcake. Hey, almost forgot. I left you a little present on the bench. Have fun. Hey, Murph. I'm gonna let you in on a little secret. When you guys are running the shower, the steam fogs up the camera so bad, we can't see anything that goes down in there. You get what I'm saying? Well, what are you waiting for? Turn on the damn shower. The camera will catch everything you do. Got it. The camera will catch everything you do. Go to the light. I think that you do. I'm zona apertalled. I don't know when I'm back. Sorry for me. I don't want to see anything you do. I just want to go. Jesus, você me assustou o que está acontecendo. O que está acontecendo? Onde está Sewell? Houve um erro. Eu sou um presógeno sequestrado. Você não deveria estar aqui. Guards? Officer Sewell? Olá? You don't recognize me, do you? What? No, I... Guards! Guards! Anybody? We used to be neighbors. Guards! Guards, open the goddamn door! Help somebody! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I... No one's listening. Help! Jesus, help me! Help! E aí Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh 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 Ah Oh Oh Tchau! Por que? Você sabe exatamente por quê. Eu me liguei, Pendleton? Come on, rise and shine, Cupcake, you know the drill. Guess today's a big day, huh? To tell you the truth, I'm sorta sorry to see you go. Prisoner secure, open 302B, transfer. Mano. É isso que eu chamo de o início de jogo, hein? Caramba, velho. Começou tudo tão rápido, né? Mano. Hey, where you going, huh? You still owe me, man. I ain't gonna forget that shit. I can't wait until I'm out of here. You still owe me, man. I ain't gonna forget that shit, you hear me? No. No. Nothing. No. OK. Bom, eu acho que é isso. Não tem um bom prazer? Você vai nos perder? Não até mesmo um pouco. Dê um pouco de dias em Wayside Max. Eu acho que você vai começar a perder esse lugar depois. Porque nós certamente vamos perder você. Move em fora! Agora é tudo certo, Suga. Let's get this done Yeah, alright You heard the lady, mount up What we got here? Pendleton Get on the bus Buckle up, get cozy We got a long ride ahead of us We got a long ride ahead of us Yeah, all right We got a long ride ahead of us Música 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 You have a good nap, güero? Tell me something, puta That's what I heard about you Did you really do it? Shut the hell up! Fuck you, güero I said lock it up, dammit! Good job. A CIDADE NOVA 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 Mano No jogo Tem escolhas agora? Que ... Que irado velho Não tipo Eu sei que essa escolha Que eu fiz Não adiantou nada né Porque ela acabou morrendo Mas caramba velho Será que essas escolhas Vão mudar o jogo Ou é só tipo Ai não sei né cara Putsz da hora mano Da hora Mas é mancada A mina ter morrido né Mas ela me tratou mal Então tá suave Então Ó Aqui tá Quebrado né Cê é louco mano Cara eu não sei se Se a gente tá em Silent Hill já hein Mas pela neblina já dá pra Suspeitar né Só pela neblina Encontro uma maneira de sair da área Ah tem um posto de gasolina aqui ó Que isso Uma lanterna Beleza Pressione pra ligar e desligar B para anexala no seu cinto Ah olha que legal cara Inventário Transceptor de rádio de dois pontos portátil Isso aqui deve ser Pra avisar que tem inimigo perto né Igual nos Silent Hills anteriores Tá Vamos ver o que a gente faz aqui agora Para arrombar a fechadura Encontro uma arma pressionada em X Ok o mapa do jogo Como é que faz pra dar zoom Aqui Tá a gente tá no posto de gasolina Tem um teleférico aqui perto Uma lanchonete Overlook Penitenciária Deve ser ali que a gente tava né Sei lá Ok então aqui tá Coisado né Não dá pra gente passar Beleza Beleza É O que a gente tem que fazer mesmo Ah quebrar o portãozinho ali Ok Ó tem uma chave de fenda aqui ó Chave de fenda não Não sei o nome do negócio aqui É uma chave né Chave de alguma coisa Então vamos quebrar então Beleza Olha isso cara Até o jeito de abrir a porta Aparece o Silent Hill Shattered Memories Na moral Isso é muito legal véi Sério O que que é isso aqui Tijolo Tijolo Mirar Sacanagem Vamos lá vai Vamos acertar Ah acertei ainda hein Maluco aqui é bom de mira Vai zoando Vai zoando rapaz Ok A gente jogou um negócio nele Pra pegar algum item Que tava aqui Ou é só pra Tutorial mesmo Ah não tem nada ali não Vamos subir aqui ó Vamos subir Caramba velho Eu tô muito Eu tô muito Como que é o nome Esqueci o nome da palavra cara Mas eu tô muito Animado pra jogar Por estar jogando na verdade Porque cara Putz Faz tempo que eu tô querendo trazer um Silent Hill novo aqui pro canal E agora trazer um Silent Hill totalmente diferente cara Do que eu tava acostumado Beleza Ah a gente voltou pra cá Irmão se você tiver em Silent Hill mesmo você tá Você não tá sabendo de nada mesmo hein Silent Hill só acontece coisa errada cara Mas fica tranquilo que quem tá jogando aqui é o O famoso Nicolas Tecla Pro player de todos os jogos Então não esquenta viu Tamo juntão parceiro Eu só esqueci seu nome cara É É Murphy né Murphy Ok Isso aqui é o que The souvenir shop Aqui é o teleférico né Não sei pelo mapa Como é que faz pra ver o mapa mesmo É Putz esqueci como é que faz pra ver o mapa Select Não select mostra isso aqui Objetivos Calma aí Ah tá Pera aí Tem que me acostumar com isso aqui agora hein Encontro uma maneira de sair da área Encontro a rodovia Parece Ah tá Isso aqui é uma anotação dele ó Encontrei a rodovia Parece que houve uma tempestade e tanto Não foi à toa que tivemos um acidente Preciso dar um jeito de sair daqui Talvez sobar um carro na cidade Ok E aqui tá o mapa É a gente tá no teleférico mesmo Demorou O que que a gente vai encontrar aqui Beleza Aqui não tem nada Vamos entrar lá dentro então Cara é muito excelente o jator de memories cara Vou ficar falando isso umas 300 vezes agora Bilhete gratuito Bilhete gratuito Bilhete gratuito Sabe quando você vai fazendo as coisas só e Não tá nem presenteando o que tá acontecendo Eu acho que eu tô nessa situação agora Eu tô muito entretido com o jogo cara Tá a gente tem que encontrar então Uma ficha de jogo é isso Obtenha um bilhete para chegar ao devil's pitch Eu tenho um bilhete aqui não tem Eu acabei de pegar Ah não Isso aqui é ficha de jogo Fichas para o jogo de bilhete gratuito Mas onde é que eu vou usar isso Opa Ah um bagulho de madeira Não quero isso aqui não Ah Ah não tem muita coisa a fazer aqui né Por enquanto A gente tem que achar esse negócio aqui ó Pra jogar Coisa que não tá aqui nesse lugar ainda Beleza então vamos sair lá fora cara E ver se a gente encontra alguma outra coisa né Sei lá Porque aqui não vai ter nada A gente precisa do bilhete primeiro Coisa que a gente não tem ainda Ah Ah tem uma passagem pra cá ó Ok Aqui deve com certeza tá quebrado né É Vai se acostumando cara Vai se acostumando Tá legal ó Aqui então é o devil's pitch Ah Ok Tem uma plaquinha ali só Opa Calma aí Ah ali é a lanchonete Beleza Deixa eu vir por aqui ó Nossa essa neblina aqui é Tensa hein cara Deixa eu vir por aqui Pra gente ver tudo já de De cara né Ó Aqui não tem como a gente fazer nada né Tá Deve us pitch up Wow Look at that An old 52 Flathead V8 No doubt about it Wicked old beast Ain't she What? I said she's a wicked old beast Me I'm partial to something With a little less rust But to each his own Look I don't want any trouble Just point the way out of town And I'll keep right on going Now who said anything about trouble Just trying to be helpful son Name's Howard by the way Murphy Heading to prison Are you Murphy? Just looking for a way out of town Is all That's so Afraid all the roads are out Every last one of them Strangest thing What the Something wrong son Did you see it? Up there in the window Hmm? Never mind I suppose if you're really desperate You could try the old sky tram Cause it hasn't really been kept up Since the accident I'll take my chances That's the spirit Well This mail ain't gonna deliver itself Good luck Murphy Hope you find whatever it is You're looking for Hey What's the name of this place? I What are you doing? Onde você está? Ok, o cara sumiu? Sim, senhor. E agora a gente precisa de roupas novas, né? E... Beleza. É isso mesmo que a gente precisa, né? Ó, preciso encontrar roupas novas para não chamar atenção. Não posso andar por aí com o número de prisioneiros tampado nas costas. Preciso me sentir humano de novo. Ah, tem mais uma coisa que ele escreveu aqui, ó. Talvez este teleférico possa me levar à cidade. Talvez lá eu consiga algum meio de transporte para chegar à fronteira antes que alguém dê pela minha falta. Mas onde raios eu encontro um bilhete? É uma coisa que eu estou querendo saber também, viu, cara? De verdade mesmo. Tá, a gente pode passar aqui por baixo? Pode. Belezinha, belezura. Ó, tem uma porta aqui. Já era. Mas antes de dar uma olhada aqui por baixo de novo. Vai que tem algum item, né? Sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Mas você não pode se afastar. Mano. Eu parecia que o meu cabeça foi bem difícil no caixa. Beleza. Não tinha nada lá, né? Ô, bosta. Lugar escuro. Nunca é um bom lugar para entrar, viu? Alô? Alguém aqui? Ah, tem um lanchão aí, se tiver com fome. Mas eu não recomendo você comer, não. Sei lá. Deve tá com uma cara de... Não sei, sabe? Não parece que tá com uma cara boa, não. Tá, ó. Tem um... Um mapa da... Do bagulho que eu tô aqui, né? Da lanchonete. Beleza. Beleza. É... Bom, acho que a gente tem que explorar o lugar agora, né? Ah, tem uma porta aqui. Leva a gente pro banheiro. Ok. Vamos dar descarga nesse aqui também? Beleza. Ok. Opa, o que que é isso aqui? Quando se ferir, use um kit de primeiros focos do inventário ou pressione direito para efetuar a cura rápida. Beleza. Mais uma cartinha aqui. Tá. Antigo Residência de Devil's Pit. Vocês sabiam que os nativos americanos chamavam Silent Hill de Lar? Caramba, hein? Ó, quem quiser ler aí, galera. Dá aquela pausada no vídeo, tá ligado? Procedimento já. Garotado, Silent Hill é um lugar especial para você. Se você fosse batizar esta área, como você a chamaria? Vou nem comentar, velho. Lugar especial é uma ova. Palhaçado isso, hein? Vamos lá pegar um dinheirinho. Tá, eu não sei porque que a gente vai usar isso, mas... É então. Essa caixinha de som que dá para usar? Que coisa foi? O que foi? É então. É barulho de gás, né? Olha só, velho. Oh, caramba! Você quer me ouvir? FIER! O que é isso? FIER! Você quer me ouvir? FIER! Que diabos? Que diabos? Que diabos é isso? Caramba! Se a água chegar nessa caixa de romper... Isso não pode acontecer! O que é isso? Mano do céu! Mano do céu! Gente! Tô de volta! Me senta em casa agora! Ok, tem como mexer aqui... ... 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 Sempre vou postar mais vídeos. Você se inscreve nas notificações. E é isso, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.